É mais de dois anos que eu sou paciente aqui, né? Eu estava tentando marcar uma consulta por telefone e não consegui. E aí vim aqui pessoalmente, né? Aí recebi essa notícia aí que tinha fechado. Marcar uma consulta no ortopedista. Cheguei aqui agora, não fui informado, não me ligaram. E falaram que não estão atendendo mais aqui. Pediram para eu olhar a placa ali do doutor, que ele está atendendo o outro hospital só. Aqui em Itaguatinga também o alvorado que eu costumava ir, fechou. O Hospital Santa Marta é um hospital muito cheio. O Hospital Enxeta também a gente fica horas e horas esperando o atendimento. Então está difícil tanto o público que já é normal a gente aguardar o atendimento e agora também o particular que a gente paga caro e não ter um serviço como tinha um tempo atrás.